E aí pessoal, canal Motolink TV Agora vamos fazer um vídeo muito especial Porque Na verdade essa é uma dúvida aí Desde 2014 Que surgiu quando eu vi um vídeo No caso não é esse É o vídeo que eu vi em seguida Onde nós temos aí uma ZX10 com um confundível Ronco De dois cilindros A princípio Só que aí eu vou voltar uma coisa pra vocês Aqui, tá? Vocês vão reparar Que nessa saída Na verdade o Ronco Não é de dois cilindros Repara o seguinte A moto vai até dar uma engasgada A moto vai fazer o Ronco De um cilindro só, repara Olha lá Olha como ela sai esquisita Achei esquisito isso também Mas eu não tinha dado conta Que na verdade Ela tá saindo a moto aí Com um cilindro só Então depois de Desde 2014 A gente não descobria Não tinha em lugar nenhum Somente algumas informações Falando muito pouco a respeito Hoje a gente matou essa dúvida Como? Foi o seguinte No final desse vídeo Aqui nós vamos ver O Bruno Corano Nós estamos lá no Superbike Brasil Quinta etapa E eu reparei A moto dele Estava com um barulho De dois cilindros Eu falei pronto Ele O que essas motos do vídeo Que você tá vendo agora A moto dele Está igual Né? Na etapa passada Eu assim Eu sou bom de ouvido Dessas coisas assim Eu sou muito bom Na etapa passada Ele não tava desse jeito Quer dizer Ele colocou Ele fez alteração na moto Nessa etapa Olha o barulho da moto dele Como é diferente Então É Aí eu fui lá Reparei Realmente A moto tá idêntica O barulho que você tá ouvindo Nessa moto Você vai ouvir nos vídeos A seguir aí Dele andando Né? Então eu falei Pronto Vamos desvendar esse mistério Que ronda a gente Aí desde 2014 Que raio de ZX10 É essa Dois cilindros Né? Então de fato Tá? Então inclusive Tá em teste Ele tá se adaptando A esse novo sistema A moto dele anterior É Já tinha Tá? Essa Eletrônica Tá? Então inclusive Essa era também Uma grande dúvida Será que essa eletrônica Ela vai vir E na época Né? Será que a A A ZX10 2017 Vai vir Com essa Eletrônica Né? Que era o meu sonho Porque eu quero Na hora que eu vi Isso aqui Eu falei Eu quero igual Eu sabia Que tinha algum corte Estava cortando E era alguma coisa Com relação A controle A estabilidade Né? Então E Aí eu peguei Na primeira oportunidade Eu fui lá No box Lá do Bruno E aí Dei uma Perguntada Lá pra equipe Aí o pessoal Pegou e Deu Deu a letra Pra gente Aí explicou direitinho O que é isso aí E o detalhe É Na realidade A moto dele Mesmo Anterior Até agora Ela já tinha Uma Eletrônica Do Mundial Imagina o seguinte Tem a ZX10 Normal Com a ECU Normal Dela Original De fábrica Tem o kit Kawasaki Racing Que nada mais é Assim A parte Que eu tô falando Só da parte Eletrônica Da ECU É a ECU Original Mitsubishi Tá? Se eu tiver errado Me corrija Se eu não me engano É Mitsubishi Só que ela vem aberta Então ela vem lá Com o Pigtail Você chega com o computador Lá E você edita E configura Porém O seguinte No Mundial É outra ECU E a que ele estava usando Antes Era já uma ECU Do Mundial Quer dizer Não era a ECU Kawasaki Racing E não é essa aqui Que vocês estão vendo No vídeo Na verdade Essa é a segunda geração De ECU Race Para a ZX10 Tá? Então Ele pegou Essa mudança Que ele fez agora É É uma nova ECU Que é modernizada E etc Que tem Esse recurso Então o detalhe é o seguinte Não só ela Elimina Dois cilindros Mas como três Ela chega A desligar Três cilindros E ela vai Soltando Cada cilindro Conforme A moto Vai Necessitando Você entendeu? Então imagino Eu que deve ter Um conjunto De sensores Quando a moto Tá em inclinação E etc Aí ela vai Cortando o cilindro Quer dizer A moto Fica mais dócil Conforme a pessoa Vai desinclinando Isso eu tô supondo Tá? Mas só pode ser isso Quer dizer Eu acertei Que era realmente Na época Acertei Que realmente Era corte Tá? Só que o negócio É até além Da minha imaginação Quer dizer Ele chega a cortar A moto fica com um cilindro Só funcionando Que é no caso Vocês viram ainda Na moto saindo Né? É impressionante Realmente É uma ECU Diferente É uma ECU Europeia Quer dizer É uma moto Japonesa Mas o coração Europeu Da Magnete Maré E Inclusive É geral Não é só a ECU É toda elétrica E eletrônica Do mundial E Inclusive O painel Eu fui lá No box Deu uma olhada O painel Dessa moto Que você viu Aí nesse vídeo Do primeiro vídeo É o mesmo painel Da moto Bruno Então Luxo Total É Eu fiquei triste Por outro lado É que eu perguntei Pra eles Assim É Até antes De ele me explicar Falei Por acaso A A CX-10 2017 Vem com esse tipo De tecnologia Aí ele foi Bem tá chatinho Falou Não Isso aqui é só do mundial Então a realidade Pra nós Isso aí Não é pra meros mortais Vou dizer assim Até pro pessoal Que corre Por exemplo Só pra vocês terem uma ideia Uma noção A moto do Luciano Ela é Uma moto Preparadinha Tal Preparadinha Que eu falo assim Preparação eletrônica Coisas assim Pinhãozinho Etc Não tem preparação De motor Propriamente dita Etc A moto anterior Do Bruno Já passava A do Luciano Assim com facilidade Na reta Deu mão Puf Passou Tchau A anterior Não essa Que ele tá agora Agora imagina Essa que ele tá agora O barulho Da moto Mudou Tá muito mais forte Muito Você vê Que sabe Que você percebe Que a moto tá mais forte Então Realmente Luxo Luxo Total Fiquei feliz Por um lado Que Eu Acertei em muita coisa E gostei realmente De Ter visto Assim com meus próprios olhos Praticamente A moto que ele tá aí Andando É a moto do mundial Quer dizer Um foquetaço Assim Isso aí já É coisa Minha opinião Me pareceu Que ele ainda Tá se adaptando Que a moto Praticamente Meio que A moto Ela que ajusta A tocada E ela que Começa a soltar Potência Eu acho que Deve levar um tempo Assim pro piloto Acostumar com a moto Por exemplo Tudo isso aí Que é feito Esse corte De cilindros O intuito É controle De estabilidade Ponto É pra isso Que foi feito Então se é controle De estabilidade Você tem que confiar No sistema Né Então E ele pegou Praticamente Acho que Não sei se ele treinou Antes Né Com ela Mas Assim A impressão Que eu tive Posso até Tá errado Tá Que ele ainda Tá em adaptação Desse novo Desse novo sistema Né Que nem É igual A gente Né A gente Pega Nunca andou Com uma moto Com controle De tração Então a gente Tem medo De confiar No controle De tração Você entendeu Que é Você tem medo De acelerar Até o ponto Aí você pensa Pô Será que vai cortar Será que não Então Eu imagino Assim Que deve estar Com essa mesma sensação Mas a moto Ficou Brutality Né Mas infelizmente É só Pra Pra Poucos Infelizmente ZX10 2017 Infelizmente Não vem com essa tecnologia Detalhe Essa tecnologia É campeã A Kawasaki Esse ano De 2016 Dominou geral Não tem pra ninguém Só dobradinha Saik O outro lá Me deu Me deu branco Agora É O outro lá A briga Agora é Kawasaki Então essa tecnologia Vencedora Infelizmente Não vai pra nossa Moto de rua Esse tipo de coisa Imagina né A moto Vai O motor Ele automaticamente Vai Cortando E colocando o cilindro Conforme a necessidade E eu tenho certeza Que isso aí Funciona Com sensores Né Um monte de coisa Né E deve ter uma eletrônica Por trás Muito louca Aquele esquema Igual da Do Honda Racing Né Que Que Desculpa Que não é só O controle de tração Propriamente dito Te proteger Pra não cair Vamos dizer assim Além de te proteger Pra não cair Ela deve dar Aquele empuxo Que você precisa Sabe Quase saindo A roda Quase saindo E a moto Te empurrando Pra frente Né Então Simplesmente fantástico Então tá resolvido Esse grande mistério Então É Esse Do mundial Do mundial E ponto final Né Com a tecnologia Última tecnologia Que Isso que eu achei Muito fantástico Tá Eu achei fantástico Ela Por exemplo As outras motos Por exemplo Você pega lá As outras tecnologias Do mundial Por exemplo Ducati L2 Né Então quer dizer A moto de dois cilindros Que Que ela Vamos supor Ela tem um torque Linear Etc Só que Provavelmente Ela falta de final A R1 Tá começando agora Ainda não deu Nenhum resultado Concreto S1000 Não vira Não adianta Ela não consegue Não consegue competir Não consegue pegar nada A A A A SRV4 Também É V4 Uma outra tecnologia Também Né Sempre Você pode ver Sempre Eles Estão primando Pelo controle Né Agora A Kawasaki Ela conseguiu Unir aquela explosão De quatro cilindros Porém Ela chega a reduzir Até um cilindro ativo Ela E Ela vai Progressivamente Colocando Em demanda Um Dois Três E quatro Aí você pode ver Nos retões Quando a máquina Pega E dá Que ela precisa Daquela arrancada Ela liga os quatro E dá aquela explosão De potência Inclusive Eu tenho Já minhas Desconfianças Porque não tem na rua É um negócio Muito Muita tecnologia E a moto Fica Brutality Brutality Na hora que Eu tava vendo Lá no Treino Na hora que Ela liga o quarto Cilindro Você vê que Você vê que intimida Eu tive Eu tive essa sensação Que dá Uma intimidade E sem falar Que o ronco Da moto Mudou Tá muito Mais forte Você vê que Tá realmente Nervosa Aquela moto Lá Então foi Pra mim Foi até um Prazer De De Tá lá De ver Aquela moto Praticamente A moto do mundial Que tá arregaçando Lá no exterior Não tem Pra ninguém Eu Bem dizer Vi na minha frente Ali Rodando ali Interlagos Então parabéns Aí pro Bruno Corano Que trouxe Aí esse Filezão Pra gente Pelo menos Admirar Aqui em Interlagos Parabéns A equipe Cavazak Race Do SBK Brasil Valeu Um abraço